A questão da arte digital, atualmente você trabalha somente com arte digital, trabalha com arte tradicional, ou você mescla as duas para fazer os seus trabalhos? Depende muito do que eu estou trabalhando. Os meus trabalhos de ilustração, a maioria eu começo à mão mesmo, e aí eu vou fazendo acabamento digital. Eu gosto dos dois métodos, para mim não tem aquela coisa assim, ah, digital é melhor, ou trabalhando no papel é melhor, para mim é tudo suporte. Então, é como você resolve fazer uma pintura no lápis de cor, ou você faz na aquarela, ou você faz na tinta. Então, são apenas métodos que você vai utilizar. Então, para mim, o digital em algumas coisas facilita. Por exemplo, no caso das tirinhas, eu consigo desenvolver um trabalho mais rápido. Eu tenho até intenção de, no futuro, trabalhar alguma história em quadrinhos totalmente em aquarela. Só que a aquarela, por exemplo, ela é complicada para você escanear. Então, tem que ter um scanner de alta qualidade. Então, é um trabalho mais... Ela perde muita qualidade, Anderson? Ela perde brilho. Então, tem que ser um scanner, assim, ou de muita qualidade, ou você vai ter que fotografar. Sobre a questão do mercado de quadrinhos para os autores brasileiros, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você acha complicado, difícil? A produção de quadrinhos, você como artista autoral, você consegue ter retorno, ou é um mercado ainda muito difícil? Olha, é um pouco complicado falar isso, porque, claro, tem aqueles artistas brasileiros que já estão mais em volta. Então, o nome precede, o trabalho deles já precede. Então, é muito mais fácil para eles fazerem publicações. Mas, hoje em dia, com o Catarse, coletivos, algumas editoras que estão trazendo publicações brasileiras, então, é um pouco mais prático. Também tem os meios digitais, né? Que você pode começar o seu trabalho fazendo as publicações numa flip-through, num tapas, ou um fuc-tunda, e você consegue trazer isso para o público, o público começa a se acostumar com a sua obra, começa a gostar da sua obra, e, de repente, você pode ter ou apoio de uma editora para a publicação, ou tentar ver a Catarse. Porque é complicado o mercado nacional, os quadrinhos nacionais, né? Sempre foi, né? É. É difícil daí. Porque, assim, a questão não é só... Os que a gente está entrevistando, eles têm essa mesma visão. Não é fácil, né? E a questão, assim, não é só o quadrinho em si. Tem toda aquela coisa da gráfica, né? Toda aquela correria de gráfica. E, hoje em dia, papel é uma coisa muito cara. Essas impressões estão saindo caras demais. Então, não está dando muito... Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Você tem que pesquisar muito para saber para que lado você vai. E tem, também, os fundos de incentivo, né? O FIC, FIMIC, e por aí vai. E eu, até, esse ano, o ano passado, eu me inscrevi no FIC. Eu estou entre os pré-habilitados, né? Estou esperando a conclusão das avaliações, que agora é avaliação de mérito. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES. É no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu!